E fala que é de YouTube, beleza? Aqui que eu tô falando nós estamos com mais, não, desespero, um, dois, três, e hoje eu estou com a... Com a... Falaram do... O Anderson! Tô brincando, é do Anderson, pai. Você tá vendo o meu nome, bem-vindo. Tá vendo? Então, pessoal. Então, pessoal, hoje a gente vai com essa lojinha, olha aqui. E lembra que eu vou fazer os resultados. Eu vou fazer o meu nome, bem-vindo. Eu vou fazer o meu nome, tudo. Quem, porra. Também hoje eu vou fazer o meu nome. Não dá que o meu nome, nunca me afetou. %, né? Tá achando que eu vou pra mim, tá eu perguntando pra mim. É um robô isso aqui. Desculpa, pessoal. Sou totalmente na fresca demais. É por causa de um... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se tiver meio assunto, vou colocar aqui. Bora lá, bora lá, bó, 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 bó. Deixa eu virar, bim pra cá, bim, 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 peguei. Bem pra cá, bem pra cá, bem pra cá. Bem pra cá, bem pra cá, bem pra cá. Eita pau, eita pau, eita pau, eita pau Eu vou colocar O caramba eu fiz é fechar a porta Deixa eu mover esse trem aqui E agora vamos comprar as comidas Eu vou comprar isso Eu vou comprar quantas? Eu vou comprar Pinta, patada, patileta Então, eu já jogei um pouquinho disso daqui, tá pessoal? Estoca, estoca, estoca Issoca jus, no roblox Não daqueles, assim, sabe? Não é rock and roll Sabe pessoal Aí agora, vamos lá Tô em dúvida, peraí Tô em dúvida Tô em dúvida Vamos comprar a brinquedo Por caso eu vi um vídeo do Godenoff E vou ver um negócio lá Tenta para cada plateleiro E agora vamos fazer um negócio Vamos contratar um de cada Cadê? Olha o que que aconteceu Pessoal Minha Roblox tá tava Ó, vamos de novo Pá, 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 pá Não deu, não deu Então vou ter que ter caixa Sufiz Merda É merdinha É merdinha É merdinha É merdinha É merdinha É merdinha É cada merda que esse web Fá, 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 faz Fá, 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 faz Você está falando nos comentários Não, você está falando aqui Na vida real Que era pra mim ficar mais alegado nos vídeos O Nois Fernando Desfernando Gamer Já tava falando aí Pra mim Fazer um vídeo Mais alegado Tá aí Tá aí Eu vou me desfernando Tá aí Olá, minha senhorita O que que você vai querer? Brinquedos? A gente tem Arminha de Lerf Arminha de brinquedo Ursinho Relâmpago XD E Tanta Vai acompanhar aí Aqui na lojinha Do Whindersson Paiva de Oliva Aqui na lojinha Do Whindersson Paiva Tem tudo que vocês querem Uma Brinquedos Comidas Comidas E tudo Olá, minha senhora Tá bom Deu os 50 reais 20 15 mil Essa daqui é 300, tá? Contudo 500 mil Obrigado Se vir sujeira aqui Eu não vou limpar não Eu não tô nem aí Eu tô de caixa Trabalho aqui é ser caixinha Pode comprar as arminhas Tudo que você quiser Nossa, veio uma van Vem uma van, pessoal Vem uma van E sempre que eu tô jogando esse game Esse Tycoon Eu já fiz um Tycoon E não deu pra salvar Eu devia ter completado esse Tycoon Logo no mesmo dia Deu 300 e 500 1400 E também Desculpa se não tá tendo muito vídeo A gente tá com 4 e diminuiu Não sei quem que saiu do nosso canal E se vocês quiserem Aperta no botão Para tirar Deixa um gostezão Olha o murrão Então, pessoal Vamos esperar um pouco mais Vamos indo Vamos indo Desculpa, pessoal Se eu tô falando baixo Ai, câmera do caramba Socorro Não sei por que você está abrindo essa caixa Vai pro lado Deixa eu tirar Espera aí, pessoal Rapidão Então, pessoal Esse vídeo vai acabando Por aqui Espero que vocês estejam gostados E aperta um botão Compartilhar aí Deixa eu dar um salve Pra mim não perder Tá salve? Acho que tá Se eu perder Eu não sei o que eu faço Tá vendo? Não sei o que eu faço Então, pessoal Aperta no botão Compartilhar aí Deixa um gostei no vídeo Eu vou fazer mais vídeos longo Não sei se eu tô olhando pra lá Confiado Então, pessoal Aperta no botão Compartilhar Pra compartilhar Com todos os seus amigos Então, pessoal Eita, pessoal Eita, pessoal